Seu presidente, os instrumentos trazidos pela medida provisória, basicamente de prorrogação antecipada dos contratos e a possibilidade de devolução dessas concessões nos modais de transporte ferroviário, aeroviário e rodoviário, ela tem mérito, no entanto, é preciso reconhecer que as concessões na Bahia, por exemplo, nós temos a Via Bahia, que condicionantes que foram estabelecidas, inclusive para estas concessionárias, não foram completamente observadas. Elas não cuidaram de que as condicionantes fossem implementadas na sua totalidade, inclusive com duplicação da BR-324 e tantas outras. A nossa posição interna é uma posição de reflexão da bancada, eu tenho uma posição contra a orientação, mas neste caso nós vamos liberar que a bancada está com posições diferenciadas. PCdoB.